Achei pretinho e achei a lua, era o que eu queria, né? É o que falta pra gente deixar bonito, né Dani? É, porque tá bonito esse Transformers, olha aí. Agora é os pretinhos nos pneus. Vai sair tudo, né? Depois a gente tem que dar uma batidinha e tal. Vamos lá pegar um banquinho, peraí. Peraí, vou ali pegar um banquinho pra me sentar, né? Ô Dani, agora vamos, tipo, pegar o... Esse galão. Esse daqui eu já compro, porque eu já compro sempre que eu não... Ah, essas coisas de fazer e tal. Esse pretinho a gente já compra pronto, ali. É, tem gente que faz, mas hoje eu paciente, Pra fazer essas coisas, você não... Aí a gente já compra pronto. É? Eu já compro pronto, já tem no posto e tal. Tem que ser grande pra caminhar tudo. Mia, já fiz esse exigiro aqui. Esse aqui tá muito seco, ó. Tá vendo como tá seco? Sim. Tem que deixar bem molhadinho. É. Aí ele tá seco, também não tá... Aí ele tá seco, ele não tá... Tá fazendo isso, escorrendo. Agora sim vai, ó. Agora sim vai, ó. Agora vai, gente. Agora vai. Agora vai. Pela volta, a gente vai arrumar essa lupa pra Dani, Porque tem... Bastante par de rodas. Pra ajudar ela, né? Mas ele tá bem bonitinho. Olha, tá bem pertinho. Olha só, sabe a toalhinha da... Aqueles estregãozinho roxo que tem lá na cozinha? Sei. É. Se eu pudesse, eu faço aqui, assim, em caso, perto da roda. Mas aquele tolo na caixa? É, porque ali é onde surge. Aquele tolinho? É. Aquele roxo, ó. Depois eu vou comprar o outro. Só pra tirar esses detalhes. Elevaia Mett 알asqueza. Nossa, então eu sei, tchau. Elevaia Mettilova. Elevaia Mettelaka. Elevaia Mettireia Mettressade. Elevaia Mettelin Krishna. Elevaia Mettelovaília. Elevaia Mettelova. Tchau, tchau. Tchau. Gente, olha o serviço que eu e a Dani acabamos de fazer aqui no posto. Ó, é outro nível, né? Agora vamos sair todo com pretinho, toda pretinha nós vamos sair. Ó, ficou bom, né? Botei a Dani pra trabalhar. Surgiu as unhas. Saiu ou não? Vou pintar a unha de preto agora. Saiu ou não? Não, ficou bonito, ó. Agora vou pintar de preto. É sombreado, é. Ó, só o ouro, nosso pretinho. Agora nós vamos desfilar, agora nós temos que desfilar no leitoral, assim, só do talento, Dani. Só faltou o tanque pra ficar bonito, pra chegar em casa daquele jeito. Ali ele vai. Agora a gente vai bater os pneus, que é o último detalhe que faltou, né, Dani? Porque eu tô bem arrachada de bater. Ah, Dani. Vamos, Dani, vamos. A gente tá numa área verde, ó o pessoal, que bonito. Show, né? Tô com sede. Vai ter uma água ali, né, Dani? Tem. Tem. Só o ouro. Tô aguardando agora pra mais. Esse galão aqui é bem caro, tá? A gente compra o ar e ele bota. Coloquei a Dani aí pra trabalhar, né? E deu a gente uma sobritinha na roda. Porque já tá quase chegando ao fim a viagem dela. Então ela já tá quase indo embora. Então hoje eu acho que é o último dia, né, Dani? Hoje praticamente é o último dia. Vamos ver se eu chegar no leitoral de noite, ela vai dormir lá comigo. Pra amanhã, a hora que ela for descer lá, o marido dela vai estar filmando. Então ela vai dormir comigo, sabe? Então mais uma noite, que seria essa noite, né? Vamos ver como é que horas que a gente vai chegar no leitoral. Aqui são duas horas da tarde. E a gente já tá aqui no Castro descendo. Então provavelmente, eu acredito que eu vou chegar cedo, não sei, né? Depende do trânsito, pegar trânsito, ponta grossa e tal. Então já fica mais complicado, né? Eu sei, né, Dani? Nosso cantinho passado por sucesso. Só faltou o tanque, não deu certo. Mas daqui a pouco vai dar. Uma hora que a gente vai estar descendo e que eu ver alguém, eu vou lá pedir pra fazer. Porque são detalhes, é coisinha de nada. Então vamos seguir aí, acelerar o carro. Pra ver se nós chegamos cedo longe. Tchau!